Olá, bom dia! Governo reduz o imposto sobre produtos industrializados para videogames. 90 milhões de reais foram liberados pelo Ministério da Educação para o retorno presencial das escolas públicas do ensino básico. E veja também, o Ministério da Saúde investe na ampliação da rede Cegonha para melhorar a atenção do pré-natal ao pós-parto. Hoje é terça-feira, 27 de outubro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. 90 milhões de reais foram liberados pelo Ministério da Educação para apoiar o retorno presencial seguro às aulas nas escolas públicas do ensino básico. Os recursos entram direto na conta das escolas, por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, e se somam a mais de 500 milhões já liberados no início do mês. O recurso vai reforçar o caixa de 117 mil escolas públicas estaduais, distritais e municipais. A ideia é que elas possam adquirir e contratar serviços e equipamentos para pôr em prática os protocolos de segurança contra o coronavírus para retorno às aulas presenciais. A verba de 90 milhões de reais se soma aos 525 milhões já repassados às escolas por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, totalizando 615 milhões de reais. No começo do mês, o Ministério da Educação já havia publicado um manual com recomendações para o retorno seguro às aulas. Entre as recomendações está a aferição da temperatura, o uso obrigatório de máscara, respeito ao distanciamento social e manter dispensadores de álcool em gel 70% nas salas de aula e demais ambientes da escola. Em tempos de pandemia, além de garantir a segurança das provas, a aplicação do Enem inclui uma série de desafios. Os locais do exame devem ser ampliados para garantir o distanciamento e todos os protocolos de saúde devem ser seguidos à risca. Todos os anos, o governo monta um esquema de segurança especial para garantir a transparência e segurança no transporte e distribuição das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nesta edição, com a pandemia da Covid-19, o desafio será ainda maior. 70 mil operadores de segurança pública dos 26 estados e do Distrito Federal serão envolvidos na operação. A Polícia Federal ficou responsável pela parte de inteligência e prevenção a um possível fraude. As polícias civis, militares e guardas municipais ficaram responsáveis pelo apoio logístico e reforço aos pontos de prova. O Exército Brasileiro ficou responsável pela guarda das provas e a Polícia Rodoviária Federal pelo transporte das provas nas rodovias federais. Nós temos erro zero nessa operação. É um grande desafio do país continental como o Brasil. Esse ano, nós temos cerca de 5,7 milhões de inscritos e 20% do aumento dos locais de prova devido à pandemia. Além da segurança e do transporte, a pandemia da Covid-19 trouxe outras mudanças a esta edição do Enem. E a capacitação dos colaboradores será toda virtual. Adotamos medidas preventivas para garantir a produção, o manuseio e a distribuição das provas com segurança. As equipes responsáveis por essas atividades utilizam proteção facial e álcool em gel para a higienização das mãos. Estamos monitorando toda a equipe envolvida e substituímos dessas atividades as pessoas do grupo de risco. As provas do Enem estão marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021 para os 5,7 milhões de inscritos na prova impressa. Outros 96 mil farão a prova digital em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O Brasil vem trabalhando para fazer parte da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E para isso, tem que cumprir uma série de requisitos. Hoje, a entidade apresentou dois estudos sobre a era digital e as telecomunicações no Brasil. Os avanços nessa área vão contribuir para agilizar o ingresso do Brasil ao grupo. Para ingressar na OCDE, o Brasil já cumpriu 96 dos 252 requisitos exigidos pela organização e outros 46 estão em andamento. Os relatórios apresentados nesta segunda-feira sobre o setor de comunicações são um passo a mais rumo à integração. A ideia é que o governo aproveite os estudos como base para ajustar as políticas nacionais da área e também se alinhar às exigências da organização. A avaliação e as recomendações realizadas pela OCDE em estreita cooperação com o governo brasileiro são muito bem-vindas nesse processo de potencialização de tecnologias digitais em prol do desenvolvimento econômico, da inclusão social e da prestação eficiente de serviços públicos. De acordo com o levantamento feito pela OCDE, de 2006 a 2018, o acesso à internet no Brasil passou de 27% para 70%. Mesmo assim, um quarto da população adulta ainda não tinha contato com a rede. A cada 100 habitantes, 90 usavam banda larga, mas com velocidade de conexão reduzida e apenas 54% das microempresas brasileiras tinham seus próprios sites. Do levantamento saíram recomendações práticas que vão desde a integração de políticas públicas, ampliação do acesso à internet e melhoria da infraestrutura de rede, além da proteção de dados e ajustes fiscais. O OCDE continuará a trabalhar com, mas também para o Brasil, para uma melhor reconstrução e para projetar, desenvolver e oferecer melhores políticas digitais de telecomunicações, de radiodifusão para uma vida melhor. O Brasil certamente tem muito a aproveitar com a aproximação e ao tornar-se membro, eventualmente, da OCDE. Mas acreditamos que a OCDE e os seus atuais membros também têm muito a ganhar ao verem um país das dimensões do Brasil, com a capacidade do Brasil e com o nosso impulso liberalizador e espírito inovador, ingressar na organização. Ontem você acompanhou aqui no Brasil em Dia como foi possível pagar o auxílio emergencial a 68 milhões de brasileiros durante a pandemia. Tudo de forma digital, do cadastro até a liberação do dinheiro. É, o governo vem investindo pesado na digitalização de serviços públicos. Desde o ano passado, já são mil novos serviços com acesso online. O portal gov.br saltou dos 4 milhões de acessos em janeiro deste ano para 15 milhões em setembro. Ficar horas na fila para tirar carteira de trabalho, pedir seguro desemprego ou certificado internacional de vacinação são coisas do passado. Pelo celular, é possível também acessar o licenciamento do veículo e a carteira de habilitação. Quando soube da novidade, Diogo não perdeu tempo. Ficou ótimo isso porque a gente consegue simplesmente pelo próprio aplicativo exportar a CNH e já tem uma autenticação digital. Ou seja, quem quiser verificar a autenticidade do documento é maravilhoso, é bem prático. E outra facilidade também muito boa é a questão de não precisar andar com documento físico. Pelo aplicativo, é possível também consultar multas. As versões digitais dos documentos têm validade em outros países da América do Sul. 3 milhões de carteiras de habilitação já foram digitalizadas. Com mil novos serviços digitais desde o ano passado, a estimativa do governo é de que os brasileiros já economizaram 150 milhões de horas com redução de burocracia, deslocamentos e papelada. Isso reduz o custo para o cidadão, para a economia, porque as relações ficam mais fluidas, mais fáceis e a segurança também aumenta. No portal gov.br, é possível solicitar serviços e ter informações. Já são 81 milhões de pessoas cadastradas. A pandemia do novo coronavírus fez com que muita gente passasse a procurar os serviços online. Sem poder sair de casa para evitar aglomerações, foi preciso recorrer ao celular ou ao computador. Esse aumento na demanda acelerou o processo de digitalização do governo, que tem a meta de expandir ainda mais esse tipo de acesso. Essas ações fazem parte da estratégia do governo de se tornar totalmente digital até 2022. Todos os serviços estão disponíveis no gov.br. Visite e confira. O governo reduziu mais uma vez o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, sobre videogames. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. A gente conversa agora com o repórter Glauco de Queiroz, que está lá no Palácio da Alvorada. Bom dia, Glauco. Boa notícia para quem gosta dos jogos eletrônicos, né? O que muda? Olá, Manuela. Bom dia para você, bom dia a todos. Boa notícia sim. De acordo com o texto publicado, ficam reduzidas as alíquotas do IPI de 40% para 30% para máquinas e consoles de jogos de videogame. De 32% para 22% para partes e acessórios e de 16% para 6% para máquinas com tela incorporada, portáteis ou não. De acordo com o Planalto, o impacto na arrecadação dessa medida deve ser de R$ 2,7 milhões em 2020 e de R$ 36 milhões em 2021. E com isso, Manuela, o governo pretende incentivar essa indústria aqui no país, que é uma das que mais cresce em todo o mundo na área de entretenimento. E olha, aqui no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu já a agenda bem cedo. Às 8 horas da manhã ele participou do hasteamento da bandeira e logo na sequência, aqui mesmo também no Palácio da Alvorada, ele deu início à reunião do Conselho de Governo, que deve se estender aí por toda a manhã. Manuela, com você. Muito obrigada pelas informações, Glauco. Mais de R$ 180 milhões já foram investidos na rede Cegonha, iniciativa do Ministério da Saúde, que tem humanizado o atendimento às gestantes nos últimos nove anos. Agora o Ministério investe na ampliação dessa rede para melhorar a atenção à mulher e ao bebê do pré-natal ao pós-parto. Do nascimento de Esther, Francilene guarda fotos e boas recordações. A pequena veio ao mundo na última quinta-feira na casa de parto de São Sebastião, no Distrito Federal. A mãe conta que o lugar foi escolhido pela qualidade do atendimento. Desde o começo, eles têm atenção, cuidam da gente, auxiliam como a gente quer ter o bebê. Respeitar o corpo e as vontades da mulher, acolher a mãe e a criança, são princípios básicos em serviços hospitalares, habilitados pela rede Cegonha. A gente oferece uma assistência de qualidade, uma assistência ao parto humanizada, o respeito à mulher, às vontades dela, às escolhas dela, à fisiologia do corpo dela, durante todo o processo do trabalho de parto e o parto. Com quase uma década, o programa do Ministério da Saúde financia o modelo humanizado de atenção ao parto e ao nascimento. A estratégia é a conformação de uma rede que vise assegurar a mulher direito ao planejamento familiar, atenção humanizada, gravidez ao parto e ao puerpério, e também garantir à criança um nascimento seguro e crescimento e desenvolvimento infantil saudáveis. Então, o grande ganho, neste momento, é a participação do Ministério da Saúde, podendo acrescentar maior qualidade na assistência a estes partos que já são realizados através do financiamento municipal. Fazem parte da rede 40 centros de parto normal, 198 centros de referência à gestação de alto risco, 32 casas de gestante, bebê e puérpera, além de 222 bancos de leite humano espalhados pelo país. E o Ministério quer expandir o programa ainda este ano. Em 2020, está previsto um grande investimento para a renovação de parque tecnológico das maternidades, inclusive também dos bancos de leite humano, além de reforma das unidades de UTI neonatal. E agora uma última notícia. A Caixa libera hoje o saque em dinheiro do auxílio emergencial para quase 4 milhões de trabalhadores nascidos em dezembro. Com esse grupo, termina o calendário do ciclo 2. 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família, com o NIS Final 7, também recebem nesta terça a segunda parcela de 300 reais do auxílio extensão. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma ótima terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá.